Muitas foram as discussões e divergências sobre as vacinas apresentadas pela indústria farmacêutica na sua tentativa de frear o avanço da Covid-19. Diferentes propostas, indecisão ou pouca aceitação da população mundial, divulgação pobre ou uma distribuição desigual entre os países são só algumas das causas da imunização deficitária no mundo e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, também propiciou a mutação do vírus e a aparição de diferentes variantes do patógeno, mantendo-a o pessoal sanitarista em alarme ante o aumento do contágio com a variante Ômicron. Mas como apareceu essa cepa? Quais são os sintomas da nova variante? A vacinação oferece alguma proteção? Seja muito bem-vindo ao canal Enigmas no Mundo! Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, Assim, você sempre estará atualizado com o nosso conteúdo. E, por favor, não esqueça de compartilhar essa valiosa informação com seus amigos e familiares. Os vírus sofrem pequenas mutações a todo momento. A Organização Mundial de Saúde avisa e nota que os vírus, incluindo o SARS-CoV, mudam com o tempo. Mas, na maioria das vezes, a mutação não tem impacto direto na disseminação do agente. Para ter ideia, só no Brasil há cerca de 20 linhagens do novo coronavírus circulando, com pequenas diferenças genéticas entre elas. Ômicron já se espalhou pelo mundo como se fosse um pesadelo de Natal. Essa nova variante do coronavírus, detectada pela primeira vez na África do Sul, virou os planos de muitos países de cabeça para baixo, em um momento em que as reuniões sociais são mais frequentes, enquanto os pesquisadores trabalham sem parar para coletar o máximo de dados possível, para saber os riscos que nós enfrentamos. A variante Ômicron se propaga em ritmo acelerado. Parece ser menos grave e até pacientes internados passam menos tempo nos hospitais. Há cenas horríveis que vimos há um ano, comunidades de terapia intensiva lotadas, hospitais sobressaturados e muitas pessoas morrendo prematuramente. Isso provavelmente continuará sendo coisa do passado. Caracterizada por perda de apetite, sintomas semelhantes aos da gripe, como coreza, tosse, cansaço por um dia ou dois. Um cansaço a que não está acostumado, diferente como coceira na garganta e um pouco de dor no corpo. Predominantemente dor de cabeça, o que normalmente chamamos de desconforto. Ao contrário dos sintomas de outras variantes, os infectados com Ômicron não perdem o paladar ou o cheiro, nem apresentam febre alta, e a maioria das pessoas que se infectam não está gravemente doente. 99% são extremamente leves. Uma preocupação da comunidade científica internacional relacionada com a variabilidade genética do vírus e o efeito das vacinas descreveu o fato de que, num estudo recente, das 17 mutações encontradas no vírus, 8 estão relacionadas à proteína S, ou espícula, molécula que fica na superfície do vírus, e é encontrada para infectar as células, e que é o principal alvo das vacinas da Pfizer, Moderna, AstraZeneca e outras. Por enquanto, as alterações não parecem importantes a ponto de exigir uma revisão dos imunizantes, mas é vital seguir monitorando para ver se isso será necessário no futuro. Já a Coronavac, do Instituto Butantan, leva vantagem nesse sentido, pois é feita com vírus inteiro inativado, e, portanto, maior probabilidade de detecção do antígeno. A rápida disseminação faz os pesquisadores se perguntarem se as vacinas atualmente aprovadas são eficazes contra esta nova variante. Vários ensaios clínicos mostraram que as vacinas atualmente aprovadas são muito efetivas para prevenir a COVID-19 em todas as suas formas sintomáticas, inclusive as graves, e também na redução da mortalidade em pessoas a partir dos 16 anos. O que ainda não está certo é quanto tempo dura a proteção, mas para ampliar a proteção contra a variante Ômicron, o Ministério da Saúde aprovou o uso de uma terceira dose vacinal e países como a Alemanha falam sobre a possibilidade de usar até uma quarta dose de reforço. Portanto, longe de preconceitos e mitos, continua a prevenção e a vacinação sendo as melhores ferramentas na luta por vencer essa mortífera doença que tanta dor trouxe para a nossa espécie. Por aqui vai terminando o nosso vídeo do dia de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor e útil para todos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Assim, você não perderá nenhum de nossos vídeos. Nos conte nos comentários se você acredita na efetividade das vacinas. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos esse conhecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho